muito bem a partir de agora uma super dica pra você aí da rádio né é você que selecionou no menu e você colocou meus favoritos e vamos só que você escolheu que é o smith pra tocar então você que você selecionou você clicou aqui nós pôs ai que é o smith que é o smith você selecionou lá colocou seu músculo com o smith é uma que é o que é o smith vamos por um exemplo pesquisou o smith você colocar essa música aqui seleciona essa música aí você ela 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 automaticamente quando você seleciona que ela vai ficar aqui ó no seleção de músicas e seus favoritos vamos supor que você quer que ela já reproduz em seguida que acontece você vê aqui coloca na meus favoritos coloca na música que você quer clica nela aqui aí vem aqui ó reproduzir colocar como próxima ou remover se você reproduzir um a gente entrou automaticamente lá tá vendo a minha rotina pra dançar se de repente você quiser aquela roda em seguida né como próxima vendo meus favoritos você tem aqui vamos por vai essa aqui ó vamos porque eu quero colocar que essa música roda como próxima então coloca um próximo ela já tá selecionada aqui tá vendo então ela vai entrar como próxima é da sua favorita tá bom abençoe a sua vida rádio na loja do estúdio 100% qualquer dúvida fala com a gente chega a gente se ensina vocês abraço valeu